O que é enganar o pai? É doido, é? Tu tá pensando o que que vai me enganar? Graduado e sacanagem sabe se cuidar Já vou te bloquear do meu WhatsApp Vou lançar outro bebê daqui pra mais tarde Mais uma vez, meus queridos, andei de novo Vou gerar mais comentário e indignar o povo Os parceiros me ligando quer saber quem é Aqui eu troco de roupa igual eu troco de mulher Mas eu troquei de mina de novo Vai uma, vem dezoito Até aparecer uma namorada Eu vou chapando com as erradas Eu troquei de mina de novo Vai uma, vem dezoito Até aparecer uma namorada Vou me jogar nas madrugadas Tu tá pensando o que que vai me enganar? Graduado e sacanagem sabe se cuidar Já vou te bloquear no meu WhatsApp Vou lançar outro bebê daqui pra mais tarde E eu que nem queria e desandei de novo Vou gerar mais comentário e indignar o povo Os parceiros me ligando quer saber quem é É que eu troco de roupa igual eu troco de mulher É que eu troco de mina de novo Vai uma, vem dezoito Até aparecer uma namorada Vou me jogar nas madrugadas Troquei de mina de novo Vai uma, vem dezoito Até aparecer uma namorada Eu vou chapando com as erradas Eu troquei de mina de novo Vai uma, vem dezoito Até aparecer uma namorada Vou me jogar nas madrugadas Desafundi e dei Da neve Demorou É, boy! Eu vou me jogar nas madrugadas